Um recebido, vamos buscar aqui, olha só, eu vou fazer o unboxing aqui daqui a pouquinho, vocês vão gostar. É uma coisa que todo mundo gosta, agora eu vou fazer um recebido lá. Amém. 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 Island Gosta desse tipo, recebido foi nada mais nada menos que essa bota aqui, essa linda bota é a Warion da Calusci. Aquela que o Cavallini desenvolveu junto com a Calusci, ele leva a marca dele, olha Cavallini aqui. Deixa ver se eu foco aqui. Olha lá, Cavallini. Essa marca aqui em a Level, olha lá. Ele fez junto com a Calúcia uma excelente bota E eu recebi hoje e já fiz algumas observações Já andei com ela, andei aí uns 3 quilômetros aqui na cidade E eu vou falar pra vocês as minhas primeiras impressões Como ela tem o zíper aqui do lado Ela tá meio desfocando aqui porque eu tirei aquela função da ZV-10 E a apresentação de produto, tá gente? Então o foco tá em mim aqui Então pra focar eu teria que colocar ela aqui na frente Mas tudo bem O que que acontece? Ela tem um zíper aqui Pra facilitar pra você calçar a bota E o que que eu fiz? O único ajuste, eu coloquei no meu pé uma meia bem fininha Aí você põe a meia que você costuma utilizar Ajustei os cadarços E deixei justo no pé Porque eu sei que tem o zíper Então o zíper vai facilitar a entrada Aqui na língua da bota Tem um espaço pra você enfiar os cadarços Num primeiro momento eu achei que era muito pequeno Mas não, ele excede um pouquinho Ele tem uma elasticidade E você consegue enfiar o resto do cadarço Que sobrou, que é a sobra do cadarço Depois que você deu aquele nó Aquele nó que também eu ensinei a dar Nó duplo, né? Pra que não solte facilmente Tá lá no canal Se você quiser depois Vou deixar o link aí Pra você assistir como amarrar uma bota Então aqui, ó Eu enfiei aqui a sobra do Então a sobra do cadarço, ó E ela tá já amarrada Com o nó que não vai soltar E quando eu for calçar Simplesmente eu calço E fecho o zíper Tá calçada a bota Eu pedi a bota preta Justamente porque Eu já tenho muita bota marrom Desert E essa bota tem Três cores Se não me falo a memória A marrom Tem essa preta E tem a desert, né? Ou areia Seja como eu queira Uma cor marrom clarinho, tá? O que eu pude observar Caminhando Fazendo essa caminhada Que eu disse pra vocês agora Eu notei o seguinte Ela não é tão leve, não Ela tem um peso até considerável Porque ela tem muita borracha, né? Muita proteção E realmente Requer um pouquinho mais de material E esse material pesa Porém Ela é muito confortável Gente É impressionante Eu caminhei Fui no mercado Fui na farmácia Inclusive Aqui se tem muita subida Onde eu moro É muito bom, cara Quando você calça Eu gosto sempre de botas Com o cano mais comprido, né? Mais alto Do que aquele cano baixo Pra poder Melhorar a estabilidade Do calcanhar, né? Do tornozelo Pra que você não tenha Risco de torção É uma bota muito boa Ela já vem Com uma palmilha antiperfurante Porém Eu comprei Uma outra palmilha também Aqui, ó Até mostrei Pra vocês ali Ela também é De material antiperfurante Pra colocar numa outra bota Caso Eu tenha Uma outra bota Que não tenha Essa característica Antiperfurante Mas essa aqui Já vem costurada O material Na base do solado E o solado Também é costurado Além de vulcanizado Muito bom Essa borracha É uma coisa Interessante aqui, ó Das outras botas Que eu mostrei A última Que eu fiz Da Google Ear Depois eu vou deixar Até o card aqui Uma coisa Que eu não gostei Da Google Ear Quando você vai utilizando Ela vai ficando Empapuçada Nessa região aqui Porque tem muito couro Então Fica uma estética feia Ela fica empapuçada Aqui Cheio de ruga Depois de algum tempo De uso Essa bota aqui Eu acredito Que não vai acontecer isso Porque a Google Ear Ela fez esse empapuçado No primeiro dia de uso E aqui Não observei Nessa bota Essa característica Então Fica uma estética Muito mais bonita Não fica aquele negócio De pé espalhado Que não é o seu caso Nem o meu Meu pé é fino E aquela estética Não fica tão bonita Essa bota Da Caluce É a Orion Que o Cavallini Assinou Ajudou a desenvolver E realmente Ela é muito boa Ela tem aqui Um porta Aqui Nessa Nessa parte Aqui Você consegue enfiar Aqui Você pode pôr Até uma faca Aqui Guardada Um canivete Um bolso Aqui Tanto de um lado Quanto do outro Tá Aqui Nos dois pés Então Tem o protetor Aqui Na língua Que você guarda A sobra Do cadarço Tem Tem aqui O puxador Pra você Calçar Facilita Bastante O zíper Já Ajuda Mas É sempre Bom ter Esse calçador Toda Borrachada Aqui Vai ser uma Bota Muito boa De se testar Eu vou usar Ela por bastante Tempo E vou dizendo Pra vocês Mas ó De bate pronto Eu recomendo Eu assino Embaixo Tá É uma baita De uma bota Excelente Aquisição Aqui Pro canal Pro canal E Eu não poderia Deixar De fazer Esse unboxing E esse review Com vocês Esse breve review Então tá aqui Bota O Orion Da Caluce Uma bota Pra uma aplicação Eu acredito Que ela Aguenta Bastante E tranco Viu gente Então É pra Caminhadas Brutas Aí Na floresta Na mata No dia a dia Isso aqui Vai tirar de letra Mas isso aqui Num piso Complicado Vai sair Muito bem E esse solado Tratorado Aqui Dá um pega Muito legal Nesses pisos Lisos aí E de montanha De pedra Tá bom Espero que você tenha Gostado desse vídeo Se você não é Inscrito no canal Se inscreva Compartilhe Sua rede social E Nesse canal Sempre eu tento Trazer de forma Bem prática Bem direta Assuntos De saúde Segurança Do meu dia a dia De tecnologia Que possam ser úteis Pra você Pra te manter Saudável E seguro Tá bom Então aqui Botas Galuce Warrior Sim Yeah Amém.